Olá pessoal, eu sou a professora Taira Santos de Ciência, eu sou a mulher de pele clara, estou usando aqui um dialeto branco. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar nossa aula do número 11 do sexto ano. Vou colocar minha apresentação para vocês. E como eu já falei, eu sou a professora Taira Santos de Ciência e vamos lá começar a nossa aula 11 do sexto ano. Antes de tudo, eu quero que vocês aí do outro lado se sintam bem acolhidos, bem animados para a gente começar nossa aula com animação lá em cima, tá bom? Vamos lá então. Vou colocar aqui um vídeo aqui para vocês. Podem cantar e do outro lado, se souberem a música. Um som para acalmar, pôr as coisas no lugar. Mais amor em casa, para imunizar a alma. Deixar toda a casa arrumada, se deitar lá no sofá da sala, resolver as intrigas e mágoas. Rever antigos conceitos, bota fé que o mundo tem jeito, sentir lá no fundo do peito. Tudo vai passar, tudo vai passar, tudo vai passar, e logo a gente volta a se abraçar. Vai passar, tudo vai passar, e logo a gente volta a se abraçar. Um som para acalmar, para crescer e se aceitar. E se para cuidar um do outro, hoje estamos longe de todos, para amanhã nos vermos de novo. Nós não precisamos de muito, não se entregue esse doido pro mundo, escute uma voz lá no fundo. Vai passar, vai passar, tudo vai passar, e logo a gente volta a se abraçar. Vai passar, vai passar, tudo vai passar, e logo a gente volta a se abraçar. Vai passar, vai passar, tudo vai passar, e logo a gente volta a se abraçar. Então, pessoal, essa música, eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo hoje. E a gente está precisando ficar andando uns dos outros, mas isso vai passar, e logo a gente vai poder fazer isso de novo. Então, vamos lá. Continuando. Então, na aula passada, a gente estudou sobre os movimentos da terra. Espero que vocês lembrem aí do outro ano. Então, a gente viu que a origem do nome do nosso planeta, né, foi chamada de terra por causa dessas duas culturas aí da mitologia greco-romana. Que foi por causa da deusa Gaia e da deusa Térpia. Mas que esse nome, que é escrita do nome terra, ele vem do latim. E a gente viu que o nosso planeta, ele realiza dois movimentos, que é o de rotação e de transulação, e que esses dois movimentos, eles interferem muito na nossa vida. Então, na rotação, que é o movimento que a terra faz em torno do seu próprio eixo, dura aí 23 horas e 56 minutos. E ele que vai determinar esses períodos de noite. E a gente viu que também tem a transulação, que é o movimento que a terra faz ao redor do sol. E esse movimento, ele dura 365 dias e 6 horas. Isso faz com que a gente tenha as quatro estações no ano, o ano do sexto. Então, tem toda essa relação com o nosso cotidiano. E hoje, o que é que a gente vai estudar? Quem prestou atenção já viu lá no primeiro slide que eu sempre coloco, o tema da nossa aula. Então, hoje a gente vai estudar sobre uma coisa chamada de níveis de organização biológica dos seres vivos. Eu sei que não parece um pouquinho complicado, mas a gente vai entender. Agora, vamos primeiro tentar descobrir sobre o que, de fato, a gente vai falar. Eu falei que são os níveis de organização biológica dos seres vivos. E o que é organizar? O que é essa organização? E aí, gente? O que é organizar? Vamos lá. Organizar pode ser separar, pode ser classificar, pode ser criar categorias, que é o que a gente chama de categorizar. E como os seres vivos, eles são muitos e são muito diversos, a gente precisa separar eles em alguns grupos para a gente poder compreender ali melhor, né? Coloquei esse meu bitmoji aqui, fazendo essa bagunça aqui. Então, no meio da bagunça dos seres vivos, a gente precisa organizar eles. Então, nós separamos esses seres vivos em níveis de organização biológica. E esses níveis vão do mais simples ao mais complexo. Então, eu trouxe esse esquemazinho para vocês compreenderem. Os seres vivos, eles vão estar classificados nesses níveis que eu trouxe para vocês aqui. O nível mais simples, o primeiro nível, é o nível de átomo. Mas não se preocupe, a gente vai ver cada um separadamente. Então, a gente tem o átomo, depois a gente tem o nível de molécula, depois a gente tem o nível de célula, depois o nível de célula a gente tem o nível de tecido, depois o nível de tecido a gente tem o de órgão, em seguida, o sistema, o organismo, a população, a comunidade, o ecossistema, até a gente chegar na biosfera, que é o nível de organização biológica mais complexo. Então, aqui, ó, esse caminhozinho aqui eu estou mostrando para vocês. O nível mais simples, que é o nível de átomo, até chegar no nível mais complexo, que é o nível de biosfera. Agora a gente vai estudar cada um desses níveis separadamente. Vamos lá, eu trouxe também esse esquema, que é um jeito melhor de a gente visualizar como é que isso acontece lá. Nesse anterior, eu coloquei os nomes níveis para vocês saberem a ordem. Agora a gente vai conseguir visualizar. Então, aqui, eu tenho o primeiro nível, que é o nível mais simples, o nível de átomo. Esses átomos se juntam, formam as moléculas. As moléculas formam as organelas celulares, que vão formar a célula, que vão se juntar e formar os tecidos. Os tecidos formam os órgãos, como tem esse exemplo aqui de um osso. Os órgãos vão formar o sistema, que é quando vários órgãos se juntam para funcionar e para fazer uma função. Nesse caso aqui, a gente tem o esqueleto. Então, a gente está falando do sistema esquelético. Esses sistemas todos daquele organismo vão se juntar e vão formar ele, o indivíduo. Os organismos que vão ser da mesma espécie, formam o que a gente chama de população. Depois, essas populações diversas vão se juntar no mesmo ambiente. A gente vai ter uma comunidade biológica. E quando a gente considera os seres vivos e as coisas que não são vivas naquele ambiente, a gente tem um ecossistema e vários ecossistemas juntos vão formar o que a gente chama de biosfera. Mas vamos a isso detalhadamente agora. Vamos lá? Como eu falei para vocês, a gente deu o geralzão para vocês os avisarem. Agora a gente vai estudar cada um desses níveis separadamente. O primeiro nível é o nível de átomo, o nível mais simples. E o que é um átomo? Na verdade, gente, tudo que existe é formado por átomo. Então, o átomo a gente chama, a gente diz que ele é a unidade básica da matéria. E o que é essa matéria? Matéria, na verdade, é tudo aquilo que eu posso em massa e ocupa um lugar ali no espaço. Então, aqui mesmo, ó, meu jaleco é uma matéria. Eu mesma também sou matéria. A mesa que estou aqui é cadeira. Tudo isso é matéria. Tudo isso é formado por átomo. Então, tudo que é matéria é formado por átomo. E ele é a unidade básica, fundamental. Então, esse átomo, ele é formado por três partículas. São os prótons, os elétrons e os nêutrons. E aqui eu trouxe essa imagenzinha para vocês conseguirem visualizar isso. Então, esse átomo está aqui. Tudo isso aqui, essa estrutura toda é o átomo. Aqui no núcleo, a gente vai ter as partículas que têm carga positiva, que são os prótons. A gente vai ter também os nêutrons, que são partículas que têm carga neutra, como o próprio nome já está dizendo. E a gente tem aqui nessa estrutura bonita, que a gente chama de eletrosfera, os elétrons, que são partículas de carga negativa. Então, esse átomo, mesmo ele sendo a coisa mais simples, ele ainda é subdividido em três partes que eu falei para vocês. Que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Então, esse daí é o átomo. E a gente tem que imaginar que tudo que existe é formado por esses átomos. O segundo nível, a gente tem um nível que a gente chama de molécula. E o que é essa molécula? Na verdade, uma molécula é formada quando vários átomos se juntam. E esses átomos podem ser iguais ou podem ser diferentes. E eles se juntam por uma coisa que a gente chama de ligações químicas, que são as ligações covalentes. Então, aqui para vocês, eu trouxe essa imagem da água. A água é uma substância que é formada por moléculas. E as moléculas são essas aqui. Aqui, cada uma dessas que vocês estão vendo aqui são moléculas que são iguais e formam ali aquelas substâncias. Então, aqui é como se eu tivesse pego uma molécula, as unidades tivessem dado um zoom. A gente diz que a molécula da água é o H2O. Mas o que representa isso? Justamente isso que vocês estão vendo. A água é formada por uma molécula. A água é a própria molécula, que é formada por dois átomos de hidrogênio. Por isso que é o H2O. Um hidrogênio aqui e outro hidrogênio K. E além de ter esses dois átomos de hidrogênio, ela tem também um átomo de oxigênio, que é que está representado por essa bolinha vermelha. Então, tem aqui os dois hidrogênios e um átomo de oxigênio. Então, esses três juntos vão formar a molécula da água. Então, o átomo é um só, ó, isso daqui é um átomo. O átomo é um sozinho e uma molécula são dois ou mais átomos que se juntam, tá? Então, só para vocês entenderem, gente. Conforme os níveis de organização biológica vão avançando, a gente vai vendo que são coisas que se juntam. Então, o átomo, quando ele é sozinho, ele é o primeiro nível. Quando alguns átomos se juntam, a gente forma o segundo nível, que é o de moléculas. E agora, quando várias moléculas se juntam, elas formam uma célula, que é o terceiro nível, que é esse que está aqui para vocês. Então, célula, a gente tem aqui o nível de célula, que é o terceiro nível de organização biológica. E a gente fala que as células, elas são as unidades básicas da vida, porque todos os seres vivos são formados por células. Com a exceção desse daqui, que está bem famoso nos últimos tempos, que são os livros. São os únicos seres vivos que não têm célula. E justamente por isso, muitos livros e até alguns pesquisadores falam que eles não são vivos, que eles não têm célula. Mas, enfim, essa é uma discussão que tem na área de ciência. Das ciências, na verdade. Então, esse terceiro nível, que é o de célula, que é a unidade básica da vida. E aqui eu trouxe algumas células unhas para vocês visualizarem. Então, cada bolinha dessa aqui é uma célula diferente. Uma célula, outra célula, outra célula. Então, essas células aqui, elas são formadas por moléculas. E essas moléculas são formadas por átomos. Então, sempre assim, crescendo nessa ordem de organização. Agora, quando a gente tem várias células que se juntam, essas células vão formar o que a gente chama de tecido. Aí, aqui a gente já está no quarto nível, né? O quarto nível de organização biológica dos tecidos é o nível de tecido. E o que é esse tecido? Justamente uma estrutura que é formada pela junção de várias células. Aí, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de tecido epitelial. Que é o tecido que vai formar a pele. Aqui, ó, várias células unhas que se juntaram e estão aqui organizadas num tecido. Nesse caso aqui, a gente tem até mais do que um tecido, né? Vocês vão ver daqui a pouquinho a continuação disso. Então, aqui a gente tem várias células unhas juntinhas formando uma estrutura que a gente chama de tecido. Vamos lá fazer uma pausazinha agora para a gente conseguir visualizar algumas dessas coisas que eu falei para vocês. A gente já falou sobre átomo, sobre moléculas, a gente já falou sobre a célula, a gente já falou sobre tecido, e agora vamos enxergar algumas dessas coisas nesse vídeo que eu fiz hoje mais feito para vocês verem. Vamos lá. E eu fiz esse vídeo, gente, em um aplicativo de celular que se chama Google Expeditions. E é esse nomezinho que eu botei para vocês aqui embaixo. Então, eu consigo... Qualquer pessoa, quando consegue baixar esse aplicativo de celular, consegue visualizar essas estruturas em realidade virtual, né? Que se chama... E é quando a gente... Vocês vão entender aí quando eu botar o vídeo. É quando a gente aponta para algum lugar e ali naquela estrutura a gente consegue ver em alguma imagem em 3D, elas vão projetar. Vocês vão entender agora. Vou botar aqui para vocês o vídeo. Então, nesse aplicativo, eu perquisei lá a célula. Aí ele apareceu. Eu apontando para o chão, eu consigo dar zoom para ver se são estruturas que formam essa célula mais por dentro, que é o chão. Está apontando para o chão. Aí ele dá a possibilidade também de enxergar o núcleo dessa célula, que é essa estrutura aqui que fica centralizada nela. Eles conseguem ver esse zoom, ver com mais leiteira de detalhes que tem lá dentro. Vou passar agora para uma outra estrutura aqui, né? Um outro tipo de célula. Essa célula que a gente estava vendo primeiro era a célula animal. Agora, a gente vai visualizar a célula vegetal. Estou apontando para o chão e eu vou conseguir enxergar a estrutura da célula. É muito legal. Então, a gente está no zoom, consegue ver se a parte de uma forma é essa célula. Passa para o lado e a gente consegue ver outras coisas. Aqui é o DNA que está compondo ali essa célula. A gente consegue ver as proteínas que formam as células. Isso aqui é uma molécula, gente. Olha, são moléculas. Estão vendo? Cada bolinha dessa coloridinha é um átomo diferente. Eles se juntaram e formaram uma molécula. Agora vai aparecer outra molécula, que são os lipídios. Olha, todos os atomizinhos organizados. Agora, a gente tem uma mitofôndria, que é uma organela celular que faz parte da vida da célula. Cloroplástico também é uma organela celular, só existe nas células vegetais. E aí, gente, gostaram de conseguir visualizar essas coisas aí? Então, quem puder baixar, quem tiver celular que puder baixar, baixar o celular do pai, da mãe, consegue visualizar essas estruturas, tá? Então, vamos lá testar o que foi que a gente já aprendeu até agora. A gente vai aprender muito mais na próxima aula, mas vamos testar, que eu sei que essa hora é a hora que vocês mais gostam aí do outro lado. Vamos testar o que a gente aprendeu. E para isso, a gente vai fazer um fast quiz, aquele que vocês já conhecem. Aquele quiz rapidinho. Vai aparecer aqui as perguntas, eu vou dar as alternativas para vocês, mas vocês podem anotar aí no caderno. Já corre, pega o caderno, pega o lápis, pega a caneta e anota as respostas que depois a gente vai para a gente. Então, vamos lá para a primeira pergunta. O maior nível de organização biológica dos seres vivos é letra A, célula, letra B, biosfera, ou letra C, qual sistema. E aí, gente, quero ver o que é que vai acertar isso daí. Já podem colocar aqui no chat também. Podem colocar. Qual é o que vocês acham? Só o maior nível de organização biológica. Qual é daqueles que a gente viu? E aí, gente, já conseguiram anotar? Vamos passar para a próxima questão. Vamos para a segunda pergunta. O menor nível de organização biológica dos seres vivos é letra A, átomo, letra B, molécula, ou letra C, organismo. E aí, qual é o nível que a gente fala que é o mais simples, o menor nível de organização? Quem prestou atenção, essa daí vai ser moleza. E aí, gente, vamos para a próxima? Terceira pergunta. O único ser vivo que não apresenta célula é letra A, vírus, letra B, bactérias, ou letra C, ser humano. E aí, gente, quem é que não tem células? Colocaram aqui já. Vamos passar para a última questão. A última. As populações de organismos são organizações mais complexas do que os ecossistemas. Essa afirmação é letra A, verdadeira, ou letra B, falsa? Vou ler de novo. As populações de organismos são organizações mais complexas do que os ecossistemas. E aí, população é mais complexa do que a ecossistema? Lembra daquele esquema que eu mostrei para vocês no começo da aula? que ela é do menor nível até o maior nível. Quem é que é mais complexo? São as populações ou são os ecossistemas? E aí? Aqui eu estou falando para vocês que são as populações. Isso é verdadeiro ou é falso? Agora, pessoal, eu quero que vocês deixem as respostas de vocês aí anotadas que a gente vai fazer uma pausa bem rapidinha e daqui a pouco a gente volta e vamos fazer a correção dessas questões, tá bom? Então, vamos fazer essa pausa para tomar a água e a própria já está com a garganta e depois de eu tomar água e vocês aí também se hidratem e daqui a pouco a gente se vê de novo. Então, gente, até daqui a pouco. Tchau, tchau!